Os moleque da cidade alta gostar de bacaral E se tudo é pra um, vai ter que dar pra geral O patrão mandou avisar e é pro seu próprio bem Quem o mano quer comer também Felipe Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Se não der pra um, não vai dar pra mais ninguém Felipe Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Piano quer comer também Gartinha piranhinha putinha É pro seu próprio bem Felipe Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Piano quer comer também Quer comer também Quer comer também QueroRanguinho quer também É pro seu próprio bem também Quero comer também Vai ter que dar pra geral Solta esse bagulho que vai rolar putaria agora O patrão mandou avisar E é pro seu próprio bem Quem o mano Quer comer também Flippi Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Adriano quer comer também Se não der pra um Não vai dar pra mais ninguém Flippi Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Piano quer comer também Quer comer também Gartinha piranhinha putinha É pro seu próprio, próprio bem Flippi Kombi quer comer também Franguinho quer comer também Adriano quer comer também Piranha é pro seu próprio bem Piano quer comer também Quer comer também Quer comer, comer também Quer te comer também, caralho, caralho O papo já foi dado Eu solto a mãozinha pra começar esse bagulho